Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente no interior de São Paulo, quentes e molhadas. E esse é mais um episódio do Fotografia e Música, e hoje eu vou falar pra vocês 5 discos pra você começar a ouvir a banda Queen. A gente volta daqui a pouco depois da vinheta. E então, gente, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Aqui tem tanta chuva, tanta tempestade, tanto relâmpago, que daqui a pouco a gente vai estar criando bolorzinho debaixo do braço. Mas hoje, cara, eu tô aqui pra falar de uma banda que eu gosto muito. Eu tô aqui pra falar pra vocês, para vocês, sobre o Queen. Cara, quem não gosta de Queen? Eu não gostava de Queen. Por que que eu não gostava de Queen? Pô, cara, comecei ali, curti o Heavy Metal, a gente gosta de curtir ali o que é mais extremo. Então, quais foram as primeiras bandas que eu comecei a ouvir? Metallica, eu comecei a ouvir Sepultura, eu comecei a ouvir Megadeth, eu comecei a ouvir Testament. E foi assim praticamente por um ano, cara. Só depois, eu comecei a construir um gosto musical mais voltado pro Heavy Metal melódico, mais voltado pro Power Metal, mais voltado pro Heavy Metal tradicional. E nessa época, eu achava o Queen uma porcaria. Eu achava o Queen uma banda muito ruim. Eu achava o Queen uma banda boba. Pô, por quê? Tobol. Toda adolescente é meio Tobol. Eu vim conhecer o Queen, digamos assim, quando eu já estava ali com os meus 25 anos de idade. Olha só, comecei a ouvir Queen muito tarde. E eu comecei a ouvir Queen pelas coletâneas. Eu comecei a ouvir Queen pelos Greatest Hits. E qual foi a primeira vez que eu me interessei por Queen? Foi depois de assistir ao filme Quanto Mais Idiota Melhor, Wayne's World, no original. Onde no começo ali do filme, ele apresenta a cidade, ele apresenta os personagens principais, os amigos dele. Eles estão dentro do carro, eles estão rodando pela cidade, apresentando o que vai acontecer. E no toca-fita do rádio, está tocando o Buêmer, o episódio do Queen. Acho que muita gente, depois que o Queen parou, que o Freddie Mercury morreu, voltou a ouvir. Ou uma molecada começou a se interessar por Queen por conta desse filme. Então eu acho muito bacana, acho legal colocar isso para vocês. Mas por que que eu vou dar aqui um... Isso que eu vou mostrar para vocês hoje é um Top 5. É os 5 melhores discos do Queen? Não. Eu vou mostrar para vocês os 5 discos do Queen mais tranquilos. Para você começar a ouvir a banda. Por quê? Porque existem dois Queens. Tem o Queen que tocou no rádio. E tem o Queen que está nos discos do Queen. Por que que isso acontece? Tem um documentário muito bom sobre Queen. Chamado Days of Your Lives. Foi produzido pela BBC. Foi transmitido lá em dois capítulos de uma hora. Tem no YouTube legendado. No Brasil ele saiu em DVD e Blu-ray. Muito bacana para quem quiser ir atrás. Mas para quem não quiser comprar o DVD ou Blu-ray desse documentário. Tem no YouTube. Com legenda. Uma qualidade boa até. E ele começa ali desde o começo da banda até a morte de Freddie Mercury. E tem entrevista. Tem um monte de coisa. Então você começa a perceber ali que o Queen sempre teve um olho no lado mercado. No lado dinheiro. No lado venda muito forte desde o começo da carreira deles. E é normal. Afinal de contas é o trabalho dos caras que tem que receber para isso. Todo mundo tem contas para pagar. Então o Queen sempre olhou. O Queen sempre foi uma empresa desde o começo. E é uma empresa até hoje. O Queen existe para ganhar dinheiro. E qual que era o lance deles? Eles tinham lá as músicas para tocar no rádio. Eram músicas com uma pegada pop. Uma pegada rock pop. Muito forte. E tinha músicas nos discos que era o Queen verdadeiro. Que eram músicas às vezes até experimentais. Às vezes até malucas. Você olha e fala. Mas essa música não faz sentido. Então às vezes. Você só ouviu o que tocou no rádio. Você só ouviu os videoclipes do Queen. E você pega um disco normal do Queen para ouvir. Aí se você dá muito azar. Você pega o pior disco que é o Hot Space. Aí você fala. Nossa que horrível essa banda. Mas às vezes. Aí você pega um disco. Até os mais famosos. Às vezes você fala. Nossa mas tem umas coisas aqui no meio. Que não batem com aquilo que eu vi. Nos videoclipes. E isso é verdade. Por quê? Porque eles tem esse lado mercadológico para vender. Tem que ter música para vender. E na época. Se vendia música muito em singles. Então eram os disquinhos. Com duas músicas. Três músicas. Aquilo vendia igual água. Nas lojas de discos. Então eles queriam vender os singles. Era o que ia para a rádio. Era o que tocava. Era o que chamava a gente para show. E eles tinham o Queen de verdade. Nessas outras músicas que você encontrava. Nos discos dele. Nesse documentário. Do Days of Our Live. Tem uma entrevista com o Fred Mercury. Quando ele estava lançando o primeiro disco solo dele. Primeiro e único disco solo dele. Que ele. Perguntaram para ele. Olha. Qual dessas músicas. Que você gravou. Nesse disco. Que você gosta mais. E ele simplesmente respondeu para a repórter. Aquela que me der mais dinheiro. Aquela que vender mais. Que tiver mais singles. E me der mais dinheiro. É a música que eu gosto mais. Então você vê. Esse lado mercadológico do Queen. Se você nunca ouviu Queen. Se você não sabe. Né. Você só ouviu. We are the champions. E Bohemian Rhapsody. Só isso. Você conhece do Queen. Você tem que começar pelas coletâneas. Estou falando. Da Greatest Hits 1. E eu estou falando. Do. Greatest Hits 2. Que é esse azul aqui. Eu não sei. Se ainda acha isso para comprar. Novo. Eu acho que não. Porque outras coletâneas. Serão depois. Se você quer ver. Todas as coletâneas. Do Queen. Que eu tenho. Tem um vídeo. Aqui no canal. Falando da discografia do Queen. Então eu vou deixar o link. Aqui na descrição. Embora. Existam outras coletâneas do Queen. Eu acho que essas são as mais icônicas. Inclusive. São as que mais venderam. Se você pegar uma lista. Dos discos mais vendidos. Na Inglaterra. Você vai ver que o Queen. Vendeu mais que Beatles. Por conta do que? Dessas duas coletâneas. Essas duas coletâneas. São. Recordistas de venda. No Reino Unido. Que faz o Queen. Ter vendido mais discos. Do que os Beatles. Por exemplo. E o Greatest Hits 1. Ele saiu. Quando a banda ainda existia. Tem uma. É uma época. Tem uma. É uma fase da banda. E o Greatest Hits 2. Que saiu depois. Pegando a fase final. Da banda. O legal do Greatest Hits. É o seguinte. São as músicas que tocaram na rádio. São as músicas que seriam como single. Ainda mais no Greatest Hits 2. Quase todas as músicas desse CD. Do segundo CD. Que é. É. Radio Gaga. I Want To Break Free. I Want It All. Todas elas seriam como videoclipe. Todas elas tocaram na rádio. Quase todo mundo conhece. É uma sopa. Do que era. O Queen. Pop. Para você ouvir. Em qualquer lugar. Sua mãe vai gostar disso aqui. Cara. Então não tem nada de absurdo aqui. Não tem nada de violento. Então eu recomendo. Que você ouça essas duas. E o legal. Que quando você começar. Ouvir os discos normais do Queen. Que tem as músicas. Que estão aqui nos Greatest Hits. Você vai perceber que elas são diferentes. Principalmente no volume 2. Por quê? Porque a versão. Que ia para a rádio. A versão que ia para o single. Era levemente diferente. Da versão que saiu no disco. O que obriga o fã. De verdade. A comprar os dois. Ah não. Eu quero. I Want To Break Free. Você ouve. I Want To Break Free. Ela é diferente. Da versão que está. No disco. Normal. Que é onde ela saiu. Aí você começa a perceber. Que tem algumas diferenças. Então quando você sai. Das coletâneas. E entra nos discos normais do Queen. Você começa a perceber. Que as músicas. Elas são diferentes aqui. Porque tem essa diferenciação. Do que foi para o rádio. Então. Eu recomendo. Esses dois. Não vai achar mais novo. Procura ousado. Mano. Vai atrás. É as duas coletâneas do Queen. Que eu indico para você. Se você não quer mais nada do Queen. Se você quer ouvir coletânea. Essas são as duas coletâneas. Existem outras coletâneas. Mas não são tão bacanas. Quanto essas duas aqui. Agora. Se você quer se aprofundar. Se você quer. Fazer parte da família Queen. Eu tenho aqui. Cinco discos. Para você começar. A ouvir a banda. E depois que você ouvir. Esses cinco discos. Você pode partir. Para os outros. Os outros. São um pouco mais difíceis. De você ouvir. Os outros. São um pouco mais difíceis. De você assimilar. Basicamente aqui. Eu tenho dois discos. Da fase mais recente. Do Queen. E eu vou ter três discos. Da fase mais antiga. Qual que é o primeiro disco. Que eu indico para vocês. Queen. The Works. Cara. Todos os. Vocês estão vendo aqui. Dois CDs. Todos os meus CDs do Queen. São uma versão dupla. Numa caixa. Que eu comprei. Em comemoração. Aos 40 anos da banda. Então todos eles. São essa versão dupla. Que foi relançada. Agora recentemente. Se você procurar na Amazon. Tem umas caixinhas. Que não vem todos. Mas são duas caixas. Que vem metade da discografia. Em cada uma. E todos os discos são duplos. Está lá na Amazon. Inclusive tinha promoção. Nossa Black Friday. Procura lá. Então The Works. Cara. Eu acho que é o primeiro disco. Que você pode ouvir. Eu acho que The Works. É um disco. Mais pop. Né. É um disco extremamente pop. E você vai poder ouvir. Sem problema nenhum. O que que eu vou ter aqui. Olha. O disco Abicum. Radio Gaga. Olha. Um clássico. Um incrível clássico. O disco Abicum. Radio Gaga. A gente vai ter. It's a Hard Life. Que é uma música. Muito bacana. Aqui tem. I Want to Break Free. Que é uma. Que. Estranhamente. Cara. Normalmente. A música que vai para o single. Ela é menor. Do que a música do disco. A música que vai para o videoclipe. Ela é menor. Do que a música que está aqui no disco. Por quê? Porque vai tocar na rádio. E na rádio na época. Tinha que ser uma música. Menorzinha e tal. Mas. O. I Want to Break Free. No disco. Ela é menor. Do que a versão single. No videoclipe. Ela é maior. Do que aqui. Porque tem uma parte. Orquestrada. Tem uma. Uma parte do começo. Não cara. Ela é bem menor. Então. É uma. É uma. É uma diferenciação. Que eu nunca vi em outra banda. Então. A gente tem. I Want to Break Free. Cara. Hammer to Fall. Rock. Hammer to Fall. Rock and Roll. Dá a melhor qualidade. Daquele que se levanta. E você quer sair quebrando tudo. E balançando a cabeça. Hammer to Fall. E. Is the World We Created. Que é uma baladinha. Muito bacana. Todo mundo lembra de Love of My Life. Mas. Is the World We Created. É muito bacana. Então. Você. Nunca ouviu Queen. Não ouviu os Greatest Hits. O primeiro disco que eu indico para você. É. The Works. Lembrando que isso aqui tem tudo no Spotify. The Works. Para você. Olha só que bacana. Um disco muito legal. Um disco que foi muito sucesso. E que tem esses clássicos imortais. Não está na hora. E não tem ordem cronológica. Tá. Eu estou colocando a minha opinião. De qual que você tem que ouvir primeiro. Qual que é o segundo disco que eu indico para você comprar? Olha que bonito. A Kind of Magic. A Kind of Magic. Foi um mega platinado disco do Queen. É uma... Pegou ali uma fase mais pop da banda. E foi usado como trilha sonora do filme Highlander. O filme é horrível. Mas a trilha sonora é maravilhosa. Então. O que que a gente vai ter aqui? Vai ter One Vision. A Kind of Magic. É um videoclipe muito bacana. Vai ter Friends Will Be Friends. Cara. Uma música deliciosa de ouvir. A balada Who Wants to Live Forever. Quem Quer Viver Pra Sempre. A gente vai ter aqui Don't Lose Your Head. Que é. Tem a ver tudo com o filme. E a música Princess of the Universe. Que eu acho incrível. Olha. Esse disco aqui você ouve do começo ao fim. Sem parar. Sem dar pausa. E quando ele termina. Você quer ouvir de novo. Então. Nunca ouviu Queen na minha vida. Começa com The Works. E depois vem para A Kind of Magic. Você já se preparou? Você já ouviu um pouco de Queen? Você já conhece do que eu estou falando? Então está na hora da gente começar a mergulhar. Numa coisa mais. Mais. Como eu diria assim. Mais Queen raiz. Né? Então o próximo disco que eu indico para você. É esse aqui. The Game. Começa com Play The Game. A gente tem Another Run By The Dust. Que é a música que eu acho que todo baixista quer tocar ela. Porque ela começa com aquela batida de contrabaixo totalmente contagiante. E foi o baixo do Queen que me faz ser exigente com todos os outros estilos musicais que eu ouço. Onde eu acho que o contrabaixo tem que ser mais evidente. O que a gente vai ter aqui também? Crazy Little Thing I Love. Que tem um videoclipe que é uma delícia também. E a gente vai ter Começando e Save Me. Save Me para mim é um puta clássico do Queen. E é uma música perfeita. E é uma música que todo mundo deve conhecer. Outro disco que é extremamente tranquilo de se ouvir. É extremamente de boa ouvir. Então a gente tem aqui The Game do Queen. Que é o terceiro disco que você deve comprar. Se você nunca ouviu o Queen na sua vida. O quarto disco que eu indico para vocês do Queen é News of the World. Cara, News of the World é um disco lá do começo da carreira do Queen. Da primeira fase do Queen. O que a gente vai ter aqui? Que é incrível. A gente vai ter We Will Rock You. Todo mundo conhece. Mesmo que você nunca ouviu o Queen. Você conhece a batida de We Will Rock You. Você tem We Are The Champions. Incrível. Também, né? Pô, todo mundo que já assistiu alguma final de campeonato esportivo na década de 80, 90. Ouviu We Will Rock na sua vida. A gente vai ter Sheer Heart Attack. Vai ter uma musiquinha All Dead. All Dead. Que é uma musiquinha lenta. Uma baladinha. Que é uma delícia de ouvir. E a gente vai ter Spread Your Rings. Que foi até o Blind Guardian fez cover dessa música. E a gente vai fechar, cara. Com uma música chamada It's Late. Que é muito legal também. Então, aqui. A gente já tem algum experimentalismo. Ou seja, eu vou começar a ver alguma coisa um pouco mais experimental do Queen. Mas ainda é um disco extremamente pop. Ainda é um disco que você ouve do começo ao fim. Em qualquer ambiente. E ninguém vai se sentir ofendido. Ou horrorizado. Pelo rock and roll. Praticado pela banda. E por fim. O quinto disco. Que eu indico para vocês. Que nunca ouviram Queen. É essa maravilha. Chamada A Night at the Opera. Cara, o A Night at the Opera. É o filme. É o disco. Que deu origem. É o filme. Que tem a principal. A música mais conhecida do Queen. Que é o Bohemian Rapizod. E aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma música chamada. You Are My Best Friend. Que é uma das declarações de amor. Mais impactantes. Que uma banda já fez. Que um músico já fez. É uma música que é praticamente uma declaração de amor. E o legal da música. É que por conta das particularidades da língua inglesa. Você não sabe se ele está falando isso para uma mulher. Ou para um homem. Tem essa particularidade. Da língua inglesa. Que deixa essa música bem bacana. Por conta disso. E eu adoro. You Are My Best Friend. Tem uma música chamada. Third Night. Que fala sobre a guerra. Sobre a Segunda Guerra Mundial. Que é muito bacana. Ela é um ritmo bem. Bem tranquilinho. A gente vai ter. Love Of My Life. Que é um clássico também do Queen. A gente vai ter. Good Company. Que é outra música lentinha. E a gente vai ter. O Bohemian Rapizod. E fechando o CD. Com God Save The Queen. Porém aqui. Você vai ter um bislumbre. Do Queen. Que eu falei para você. Que é o Queen. Que as pessoas não conhecem. Tem uma música aqui. Que ela é. É perfeita. Ela se chama. The Prophet Song. Não tem. Sinceramente. Eu nunca vi essa música. Em coletânea. Nenhuma do Queen. E eu nunca vi eles. Tocando essa música ao vivo. Mas ela é perfeita. Ela começa com uma batida. Que é praticamente. Heavy Metal. Qualquer. Cara. É uma música. Que deixaria. Muita banda. Iniciante. De Heavy Metal. Com vergonha. De dizer. Que faz Heavy Metal. Porque a música. Ela começa. Numa batida. Ela começa. Meio épica. Ela vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. E de repente. A música. Fica maluca. De repente. Entra uns vocais. Sabe? Entra um. A música. Desvirtua. Totalmente. E entra. No experimentalismo. Maluco. Que você. Tá lá. Ouvindo. E você pensa. O que que é isso? Sabe? Quando eu falei. Quando. Que é. Que aqueles. Que o disco anterior. Não era. Ofensivo. Então. Cara. É uma história. Eu tava. Quando. Eu. Quando eu comprei esse disco. Eu morava com meus pais ainda. E eu ouvi. Essa música. E minha mãe. Mano. Eu não aguento isso. É isso. Daí. Tá me irritando. Cara. Essa parte da música. Me irrita. Pula esse negócio. Ou desliga. E esse efeito. Também é causado na minha esposa. A minha esposa também odeia essa parte da música. Ela te manda. Eu não aguento mais. Esse cara gritando. Para com isso. Tira esse negócio. Então. É. Essa parte. É esse queen. De música experimental. Que as vezes as pessoas não entendem. Como que tem tanta. Música pop. Tanta música. Que cai no gosto das pessoas. Mas também tem esse lado. Esse experimental. Que é o que deixa o queen. Ser uma banda. Tão. Tão ele. Tão. Única. Né. Na história do rock. Mas. Começa com esses cinco discos. E depois que você ouviu esses cinco discos. Tem no Spotify. Você passa para os outros. E você vai aí. Aprofundar. Nessa parte um pouco mais experimental. Do Queen. Gente. Um videozinho. Rapidinho. Aqui para vocês. Para falar de uma banda. Que eu gosto muito. Para falar de uma banda. Que para mim. É uma das mais importantes. Da história do rock. E. É onde tem. O vocalista. Mais importante. Da história do rock. E é uma banda. Cara. Que tem uma história incrível. Que tem uma história maravilhosa. Eu indico. Fortemente. Para vocês. O documentário. Que eu falei. Vou deixar. Eu vou procurar. A versão legendada. Que tem no YouTube. E vou deixar linkada. Aqui embaixo. Vale a pena assistir. A história dessa banda. Cara. Porque. Se comparado. Com outras bandas. Do rock mundial. Eles gravaram poucos discos. Todo mundo lembra deles. Todo mundo. Todo mundo. Tem. Um grande carinho. Pela banda. A gente se encontra. Semana que vem. Em mais um vídeo. Aqui no canal. Fotografia e música.